Vamos apostar quantos que eu vou abrir a porta e tem gente me esperando. Ah, tomei na cara. Eu tô aqui, mamãe. Ai, minha filha linda. Vem cá, meu bebê, vem. Por que você indo pra trás e tá com medo do flash de celular, tá? Tá com medo, bebê. Oh, meu Deus. Até se pisca, até se pisca. Gente, tem uma pessoinha aqui que tá impossível hoje. Ó, ó, ó. Tá impossível hoje essa menina. Gente, sério. Abriu um sol e tá uma chuva que não dá pra entender. Não dá. Olha isso. O que você quer, minha filha? Você quer? Tô muito louca hoje. Ai, eu tô esperando a te olhando, gente, que ela aqui vai vir buscar eu até e anda. Ai, meu Deus. Até ir andando, mas... Muita chuva, muita preguiça. Elas que vêm me buscar. Olha a chuva. Ai, porque 11h20 eu vou até ir já. 11h23 e não tem ninguém aqui me esperando. Só de pensar que eu tenho que fazer o trajeto, gente. Daqui da escada até lá no portão, já tá me dando preguiça, gente. E com essa chuva, então? Ai, tá engrossando. Tá bom, eu não falo mais, desculpa. Desculpa, eu não falo mais. A chuva é boazinha, a chuva é boazinha. Ah, eu sabia que eu ia... Sabia o quê? Sabia que eu ia... Ó, tu vai buscar tua filha na escola? Tô. Ah, mas tu vai sair do carro, né? Que eu não tô aqui, não. Não, pai, tu foi lá. Eu vou, nada? Vai tu folgada. Vem cá, folgada. Ainda faz eu sair do carro ainda, mãe. Eu podia não estar viva agora. Olha só como tá linda. Aham. Esse rosto não dá, mas o carro na mão deu. Deixa ela vim de a pé, três vezes, pra tirar isso. Não, hein. Prefiro vim de a pé, mas enfim. Vim de a pé, sua filha da mãe. Eu sou a mesma, da mãe do pai, né, mãe? Né, Vitória? Saí da minha humilde residência. É. Saí do meu serviço, eu vi cinco minutos mais. Não, olha só, ainda fui chamada de velha, tá? Por quê? Porque as meninas, bem assim, é a tua mãe, Vitória. Eu falei, eu não tenho filha desse tamanho, assim, enorme. A Letícia Matosa, aquela loirinha, olhou pra me e disse, ela é tua mãe? Eu tenho filha piolenta, eu, hein? Olha lá, as duas piolenta. Piolenta 1 ou piolenta 2? Olha lá, piolenta 1, piolenta 2. Olha ali, olha. Tem um piolinho, pode olhar só se tiver na... Ó, e aí, Elia? Oi. Tá, parece que é Elia. Ih, você é pose? Eu, eu, a Nith. Eu, a mãe. Eu, o Elio. Eu, eu. Como não armar uma mesa? Nossa, ela é levada. Ai, gente, depois do almoço, foi feijãozinho, arroz e carne moída. Eu não mostrei porque, enfim. Agora a sobremesa. Que adivinhem! Foi a Duda que fez! Uhul! Olha aqui pra Amanda. Manda beijinho, manda. A Amanda vai te buscar na escola e ainda te dá um beijinho na frente dos amigos. Mas eu... Eu nem vou pra escola. É mentira dela, gente. Ela vai. Agora olha aí o sorvete. Que louco. Né? E foi tu que fez. Conte aí. Mico, cabelo no sorvete. Eu não quero mais. Ai, que bom. Sai daí! Daqui, daqui. Mas tá duro, gente. É, pois é. Tu já faz pra ninguém comer, né? Conte aí pra nós os ingredientes do seu sorvete. Tudo que eu precisei fazer é em tudo. Vou por aí, acho. Vai lá, galera. Tá, mas os teus ingredientes... É gelatina sem sabor? Não. Gelatina de abacaxi. Daí, leite condensado. Na receita tava uma caixa, mas eu pensei. Eu vou por agosto. Porque, né? Essas coisas aí doces é agosto, né? É, ela botou? Cinco. É. Ai, meu Deus. Daí tá. Daí ela... Creme de leite e... Agosto, é. Tudo no agosto, ó. Ela tá fazendo, né? Caramba. Daí, na receita tava que era pra pôr 250 ml de água quente e gelada. Uhum. Eu botei leite. Quente e gelada. Porque eu pensei. É sorvete. Eu não vou pôr água. Eu botei. Tá, que linda. É isso aí. Agora vamos comer, né? Mais que dar uma dor de barriga, não vai. Tá. Meu cérebro parece. Olha. Ai, cagou a tua perna aqui. Já descansamos nossas belezas. Agora a gente vai lavar louça, né, Duda? Eu vou. Tu vai vir aqui e sugar e eu vou lavar. Vai. Tchau, né? Tchau, né? Gente, olha que horror. A Maria Eduarda falou que fez o sorvete com gelatina e disse que fez hidratação no rosto com gelatina. E eu comi a gelatina que eu vou. Eduardo, vem aqui e se explique. Olha tu não. Mega. Olha tu não. Música 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 Ai quem chegou aqui, ai quem chegou é o meu bebê, não é o meu bebê, não é o meu bebê, não é o bebê. Música 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 Que acorda cedo. Queria estar assim. Nessa vida mansa. Né, boneca? Tá toda encolhida aí. Toda na manta. Hein? Dá oi. Antes que tu me morda. Você está pançudinho? Tô. Eu estou grávida. Tu tá grávida? Pô, acho que é de gêmeos. E tu não me fala isso? É, vai estar morado. Ah, agora eu vou ter que trabalhar? Você vai ficar em casa? Gente, agora eu sou dólar. Tá bom. Gente, chegamos em casa e agora nós partiu o banho. Partiu tomar um banho e mimi. E amanhã a gente continua. Bom dia, gente. Ai, embaçou o senhor. Bom dia, gente. Hoje já é sexta-feira. Sextou. E olha só o look de sexta pro friozinho. Camiseta do marido. Ai, a calça de moletom e meias. Porque a gente é dessas. Tu entendeu? O pé não pode ficar gelado. Não. Agora eu vou fazer... Gente, não é nem bom dia. Já é boa tarde. Porque agora é meio dia e dez. E eu vou almoçar arroz. Um steak e sobrou a carninha do estrogonofe que eu fiz no vlog anterior. Então tu assiste que tu vai entender do que eu tô falando. Então eu vou comer e tu me deixa em paz, tá? Gente, esse estrogonofe tá muito gostoso. Vocês não tem ideia. Tá muito bom. Eu coloquei cheiro verde, sabe? Cebolinha e salsinha. Sério, deu outro gosto pro negócio. Tá muito gostoso. E agora eu vou colocar a minha Ariel pra assistir. Ariel é o que, gente? A pequena sereia. E um suquito de limão. Eu não vou tomar tudo isso, tá? Mas eu trouxe na garrafa porque a garrafa eu fecho e não corre o risco de eu jogar no chão. A gente se arrumou tanto pra comprar amendoim e a loja tava fechada. Ô maravilha. Ô maravilha. Como é que eu vou ficar o fim de semana com esse amendoim, gente? Ah, não. Aqui não abre amanhã. Tu tá me respondendo, Anderson Mose? Eu falei que ia comprar amanhã, não. Ele falou final de semana. Hoje é o que? Final de semana. Não, semana é sábado e domingo. Não, é sexta-feira. Dá oi, mãe. Ela tá fazendo o que? Ela tá fazendo cachorro quente. Nós íamos comer, claro, né? Nós somos dois chupinhos. Olha aí quantas salsichas tem. Ó que céu. Não é cachorro quente, é cadelão. Cadelão? Tá bom, então. Que apanha, mano. Temos maionese caseira. Olha que delícia. Eita. É salsicha. E aqui tem outra salsicha do Scooby-Doo. Olha aqui. Ai, que maldade. Eu vou botar uma batata agora. Meu Deus, que delícia, gente. Só engordando. E o Capção Caverna tá ali. Gente, nós estamos indo embora. Daí, paramos aqui no mercado. Eu sei que tá frio, mas a gente quer sorvete, entendeu? Aí, eu peguei um pirulito e roubei um da minha mãe lá pra ele. Quando eu vejo, ele tá cheio de pirulito no bolso, roubando pirulito da sua sogra, meu irmão. Você não tem vergonha dos seus gatos? Eles não gostam. Hum? Sua mãe não gosta, pirulito. O que que é? Bife de hambúrguer. Hum, dois e cinquenta. Grande, né? E essa caixinha aqui, gente? Um hambúrguer de picanha? Oito e pouco. Freco. Dois hambúrgueres, hein? O que que é isso aqui? Um macarrão? Oi? Um hambúrguer grande assim. O tamanho. Aqui tem ou não? Um e cinquenta só. Esse aqui, que é o meu preferido, tá vinte pila. Mas daí a gente vai levar esse aqui, né? Ah, não. Ah, não, esse aí? Não, esse é muito grande. Eu quero pequenininho. Não adianta. Eu quero de um litro. Ah, tá aqui. Isso. Trufa, dois amores. Esse? Fechou? Onze reais. Fechou. Ó, gente, ainda tem a vaquinha do Anderson. Ó, aquele que tem de uva. Tem de florzinha lá. Ó, tem joguinho de copo também. Olha que legal. É três estícolas. Bonitinho, né? Ai, gente, nesse frio, só tênis. Linda é a meia, né? Saindo pra fora. Ei! Senhora! Ela fica louca quando os cachorros latem. Gente, comprei essas rosquinhas aqui. Que às vezes, como eu fico acordada de madrugada, dá vontade de briscar uma coisa. O Anderson comprou aqui uma cera líquida. É, ó, nem tô mostrando. Cera líquida. E o sorvete. Agora nós vamos papar. Eu sei que tá frio, mas... Sorvete, sorvete. Sorvete é vida, tu entendeu? Maligno roubando o pirulito da sua sogra, Anderson Moser. Tu não tem vergonha, não? Olha! Acontece. Acontece? Tô lá, ó, fazendo café pra ele. A chaleira já desligou. Bora passar um cafezinho pro marido. Tomar de madrugada. Eu não gosto de café, gente. Mas esse café melita, ele tem cheiro de amendoim torrado. Então eu gosto do cheiro dele. Agora, de café eu não sou muito fanada. Não curto. Não faz meu tipo. Vai uma maldadezinha aí pra vocês? Hum, que delícia! Então, gente. Passei a noite toda assistindo o filme da Marvel, dos Vingadores, do Capitão América. Pra mim poder entender os filmes que eu assisti no cinema, né? Que foi a Guerra Infinita e Ultimato. Então agora eu tô assistindo eles. Na verdade, tava passando na TV. Daí eu já aproveitei pra assistir, entendeu? Tava passando no Megapixel. Acho algum canal aí do YouTube, da televisão. A escada continua ali. Continua. Mas isso é uma coisa que eu vou resolver hoje já. E aí, gente. Deixa eu falar pra vocês que... Eu vou... Que... Vou finalizar o bloginho por aqui. E espero de coração que vocês tenham gostado. Que vocês comentem bastante aqui pra interagir com a gente. E até eu tava conversando com a Maria Eduarda, gente. Com a Deise, do Mamãe da Carol. Minha prima. Que... Gente, a gente não quer seguidor ou inscrito fantasma. A gente quer pessoas que interajam com a gente, entendeu? Mesmo que eu tenha poucos inscritos, são 156 pessoas. Hoje, no momento agora que eu estou gravando, o canal tá com 156 inscritos. Então, assim, eu quero pessoas que interajam comigo. Eu quero pessoas que comentem. Entendeu? Que deem críticas positivas aqui pro canal. Entendeu? Eu não quero pessoas que... Por exemplo, lá no Instagram, gente. Eu vou contar um negócio que aconteceu até hoje. Eu tava com... Ontem eu fui dormir com... Com 1.850 seguidores lá no Instagram. E... E... Hoje eu acordei, gente. Tava com 1.830. Tipo assim, do nada baixou 20 seguidores. Entendeu? Então, assim, gente... É... 1.800 pessoas que não interagem. Entendeu? Eu posto foto, ninguém curte dos meus inscritos. Só curte pessoas que não são inscritos do... Inscritos não, seguidores, né? Só curtem os seguidores que nem me seguem. Entendeu? Então, tipo assim, a gente se chateia um pouco com isso. Entende? Porque, querendo ou não, a gente quer passar uma coisa boa aqui pra vocês. A gente quer passar um conteúdo legal. Um conteúdo diferente. Entendeu? Pra vocês se enterterem, né? E a gente, querendo ou não, fica um pouco chateada com isso. Porque, olha só. 1.830 pessoas que não interagem, não curtem, não comentam nada. Entende? Nada, nada, nada. Então, assim... Vamos interagir mais. Vamos comentar mais. Deixar mais like aqui. E já te inscreve no canal também, tá? Compartilha esse vídeo pra todo mundo que tu conhece aí. Vamos ajudar a divulgar o canalzinho. Porque, que nem eu falei, gente. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de número de pessoas. Entendeu? Eu estou falando... Estou falando de interação aqui do canal. Eu estou falando de... Vamos entrar no sentimento, entendeu? É mais por questão de sentimento, entende? Pra vocês motivar aqui a gente a gravar. E, enfim, eu acho que vocês estão entendendo um pouco do que eu estou falando. Porque aqui é uma plataforma de trabalho nossa. Então, o chefe da gente é vocês. Então, a gente precisa saber da opinião de vocês. O que vocês estão achando do nada. A luz estourou aqui bem linda. E... É isso, gente. Vou finalizar aqui, ó. Com a minha rosquinha. Vou finalizar o vloguinho aqui com a minha rosquinha. E já vou começar outro. Porque hoje é sábado. Então, eu vou lá tomar um banho, gente. Trocar essa roupa aqui. Que eu dormi com a mesma roupa de ontem. E... É isso. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.